Vou perguntar pra ela se é verdade Porque senão eu posso magoar ela E se ela não tiver falado isso? Isso vai poder gerar um conflito Entre eu e ela Isso é um ato de prudência E um ato de prudência é você chegar lá Simplesmente falar, você falou isso, isso, isso De mim, sem saber E eu vou comentar ali sobre também Vou ver esse exemplo aqui Prudência Quando o sinal está vermelho Você tem que parar Você toma a finalidade E você tem que parar Quando o sinal está em amarelo Aí você pensa Peraí, eu passo? E se eu passo a tiverem vindo o carro já? Ou uma pessoa Tá atravessando E ela vê, não, tá na amarelo E ele vai ter que parar Tem que pensar que tem que parar o carro A pessoa atravessa a faixa E eu, ah não, vou passar Acabo passando, posso atropelar ela Ou, no entanto Acontecer um acidente Com outro carro Então, com o amarelo ali Você pensa E no verde Você age, né? Como está verde Você não pode passar Isso é uma prudência que você tem Você não pode? Até poder Você até pode ir no verde Mas Geralmente vai acontecer Vai acontecer um acidente Vai acontecer um acidente Tem pergunta? Falei que o verde não já passou O verde não pode ir no verde O verde não pode ir no verde O verde não pode ir no verde A pirata é com a cabeça na frente A diretão é com a cabeça na frente Falei que assim